Traz! Ah, não é só! Abre, abre! . 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 É isso aí, você tem que fazer isso aí. Você tem que começar todo o game? Você tem que ganhar R$5,00,00. Eu tenho que ganhar R$5,00,00. Mas a gente tem que ganhar R$5,00. Agora você tem que ganhar R$6,00. Agora você tem que ganhar R$5,00. R$5,00. Não é que ganhar R$5,00. Você tem que ganhar R$5,00. Eu vou ganhar R$5,00. O que é isso? 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 O que é isso?